As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Adversário Invisível, que está no livro Pontos e Contos, do Espírito Irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, na Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao nosso texto de hoje. A frente do Senhor, nos arredores de Sidon, quatro dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia observados pelo divino amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro, sob impressão forte, fui surpreendido por quadro constrangedor. Impiedoso, capataz batia cruel sob o dorso nu de três mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me, quis correr sem detença e em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em dúvida corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, como a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou. No entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. É bastante interessante o início dessa narrativa de Humberto de Campos, né? Quando ele nos diz que quatro dos apóstolos estavam diante de Jesus, relatando sucessos que haviam ocorrido em suas viagens. Quatro deles haviam viajado pelas circunvizinhanças para difundir a Boa Nova. E aí, eles estavam agora relatando a Jesus o que havia acontecido. E Pedro vem e relata o caso de ele ter presenciado três mulheres indefesas, né? Três mães escravas indefesas com seus filhinhos, sendo brutalmente açoitadas por um capataz cruel, né? Ele diz que na hora ele ficou assim, muito estarrecido com aquilo, seu primeiro impulso foi de socorrê-las em nome da Boa Nova. Porém, ele não fez. Por quê? Porque ele teve receio da reação do capataz, né? Ele achou que o capataz poderia achar, de repente, uma intromissão de parte dele. E talvez até, segundo a colocação aqui de Pedro, né? Criar algum tipo de dificuldade para ele, né? Para eles e para a sua divulgação da Boa Nova. Nós vemos aqui um problema muito sério que muitas vezes ocorre com muitos de nós, né? Muitas vezes nós presenciamos situações de clamorosa injustiça, né? De crueldade mesmo, de covardia. Mas, mesmo não concordando com aquilo, nos mantemos em silêncio, né? Não queremos nos envolver. Isso pode ser, muitas vezes, o início de um problema enorme que só tende a crescer. Se todas as pessoas ficarem diferentes à injustiça, ficarem diferentes à crueldade dos outros, à dor, isso vai se perpetuando eternamente. Mas, se nós tentarmos parar essa corrente de ódio, com certeza, né? Quanto mais pessoas se apresentarem e se colocarem contra estas atitudes injustas e cruéis, eu acredito que aquele que costuma agir dessa forma vai ficar um pouco mais constrangido de fazer essas coisas, né? O que motiva essas pessoas, acredito eu, além do seu atraso moral e espiritual, além do seu instinto ainda muito selvagem, é a sensação de impunidade. Quando muitas pessoas acham que ninguém tem nada a ver com isso, como muitos deles, às vezes, falam, né? Quando alguém chama atenção com relação a um determinado mal feito. O que você tem a ver com isso? Isso não é da sua conta. Eu acredito que sim, que é da nossa conta. Que todos nós, como irmãos em Cristo, temos o dever e a obrigação de socorrer um irmão que esteja sendo injustiçado, que esteja sendo agredido, né? Um animalzinho que esteja sendo agredido também, maltratado, até mesmo a própria natureza, né? Eu creio que nós todos devemos nos importarem muito, nos importarem muito com tudo aquilo de errado que nós observamos em nossa sociedade. Porque somente assim, quando nós nos importarmos com essas coisas, é que nós iremos realmente conseguir mudar o rumo das atitudes, né? Iremos conseguir mudar o pensamento das pessoas. Nesse texto do Humberto de Campos, O Adversário Invisível, o irmão X nos conta sobre quatro discípulos de Jesus que, após as suas viagens, vieram sentar com o mestre e lhes relatar o que ocorreram com eles naquelas suas viagens. E o primeiro a comentar sobre aquilo que acontecera é Simão Pedro, o velho pescador de Cafarnaum. Simão Pedro comenta que, em determinado momento da viagem, ele encontrou três mulheres sendo castigadas por um capataz, que lhes chicoteavam e seus filhinhos choravam por aquela situação. O que lhe deixou realmente muito comovido e com um desejo de intervir naquela situação. Embora isso tenha passado pela sua cabeça, pela sua mente, ele não o fez, porque ele achou que aquela atitude poderia prejudicar a boa nova de Jesus na sua divulgação. O livro dos Espíritos, Allan Kardec, nos comenta, ele faz uma pergunta aos imortais, quando ele pergunta por que o mal ainda sobrepõe o bem. E os benfeitores espirituais nos respondem que é devido à timidez dos bons. E, de fato, todas as vezes que nós desejarmos fazer algo que nós tenhamos consciência, certeza que está certo, nós não devemos nos travar, como fizeram a Simão Pedro, para que, assim como a resposta dos imortais do livro dos Espíritos, a partir do momento que os bons, eles tomarem posicionamento, o mal não mais irá sobrepor ao bem. Continuemos, então, a nossa narrativa. Silenciando Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho de vinda para cá, foi interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me conduída à infeliz que se declarava infortunada viúva de um vinheteiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara e, num movimento instintivo de solidariedade, e oferecer-lhe um braço amigo e fraterno, para que se apoiasse. Mas recordei de súbito que, não longe dali, estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu. E se alguém me visse, companheiro de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da boa nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Olha o que nós vemos aqui, não é? Mais uma situação em que o apóstolo de Jesus, o propagador da boa nova, deixa de auxiliar um irmão em sofrimento pelo simples fato de recear o que as outras pessoas poderiam falar dele. Então, ele colocou aqui, acima da mensagem do Cristo, acima do ensinamento de amor e fraternidade do Cristo, a opinião das pessoas. O que nos faz observar que, para esse discípulo, para esse apóstolo, era muito mais importante o que as pessoas pudessem pensar dele do que o que o próprio mestre pudesse pensar ao saber que ele não socorreu alguém necessitado. É muito interessante isso, como nós nos preocupamos com o julgamento das pessoas, com o julgamento dos homens, e esquecemos de nos preocupar em agradar a Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas coisas que podem agradar muito a sociedade, muito aos homens, mas desagradar profundamente a Deus. Nós temos que lembrar que somos espíritos imortais, espíritos vivendo uma experiência na carne, e que nós temos que lembrar também que a nossa verdadeira vida é a vida do espírito, e que quando voltarmos ao plano espiritual, nós teremos que dar contas a Deus, nosso Pai Criador, do que fizemos, do que fizemos enquanto estávamos aqui. Então vamos ser mais atentos, vamos reconhecer que realmente aquele a quem nós devemos agradar, aquele a quem nós devemos satisfazer com nossas atitudes, é a Deus, e não ao homem, tão ou mais, cheio de culpas e iniquidades, como nós. Há uma sentença que Jesus nos coloca no Evangelho, e nos fala diretamente sobre essa situação desse novo discípulo. O Mestre Amado nos afirma que aquele que pega na charrua, mas olha para trás, ainda não está preparado para seguir o caminho com Jesus. E de fato, todas as vezes que nós nos preocupamos com qualquer situação que seja, e nós a colocamos como empecilho para nós seguirmos na trajetória da orientação da Boa Nova de Jesus, nós ainda não estamos preparados para seguir com a orientação do Mestre Amado. Todas as vezes que os companheiros se julgarem, de uma certa forma, preocupados com essa situação ou outra, nós estamos colocando ela no nosso caminho. Ou seja, são verdadeiramente os obstáculos que nós estamos nos impondo. E principalmente quando se trata de alguém ou alguma coisa. Porque, como você mesmo colocou, Silvia, nós não podemos dar mais valor do que é externo, do que a própria orientação do Mestre Galileu. Então, que nós tenhamos muita preocupação e muita vontade para poder seguir sempre as orientações dele, que são verdadeiramente aquilo que ele mesmo nos afirmou. Para chegar a Deus, ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Continuemos, então. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu que contou o espantadiço. Em minha jornada para cá não me faltou o desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lubriguei conhecido ladrão. Viu a gemer sob duas figueiras farfalhudas durante longos minutos no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito em razão do sangue a trejar-lhe da túnica, mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, que seria de mim? Vejamos aqui mais um exemplo, em que, diante de um irmão necessitado, Bartolomeu, no caso, preferiu ignorar a dor alheia com medo do que pudessem pensar dele. Na verdade, ele teve medo de se envolver com o caso, de se envolver com aquela situação. Sabia ele que se tratava de um malfeitor e não quis ser visto ao lado daquele irmão tão conhecido como alguém que andava na contramão, vamos dizer assim, da lei. Nós temos que nos lembrar que, se somos aprendizes do Evangelho do Cristo, devemos fazer exatamente o que o Mestre sempre nos indicou. Jesus jamais disse que nós deveríamos perguntar quem era a pessoa, qual era o seu segmento religioso, qual era a sua profissão, quem era ele, no que ele acreditava, qual era a sua inclinação política, se víssemos alguém precisando de ajuda. Jamais deveríamos perguntar essas coisas antes de prestar ajuda ao nosso irmão. E aqui vemos que Bartolomeu, sendo um discípulo direto do Mestre, tendo ouvido essas orientações de Jesus pessoalmente, não hesitou em, primeiro, considerar que aquele homem que estava ferido e precisando de ajuda era um malfeitor. Ele não conseguiu enxergar ali um irmão em Cristo, não conseguiu enxergar ali um filho do mesmo pai, um membro da grande família universal, coisa que Jesus o tempo todo ensinava. Então, como o Mestre Jesus nos recomendava sempre, não olhemos, não perguntemos, melhor dizendo, quem é a pessoa que está ali caída, precisando de ajuda. ajudemos primeiro, ajudemos primeiro, façamos o que pudermos fazer em benefício de nosso irmão necessitado. O que ele é, o que ele deixou de ser, não nos compete, mesmo porque não nos cabe julgar, não é? Não nos cabe julgar, o julgamento de todos nós será feito depois, na verdadeira vida, será feito por Deus. Quando Jesus afirma que não veio para os sãos, mas sim para os doentes, ele dava a exemplificação daquilo que foi toda a sua orientação para os seus discípulos e que depois se transformaram em apóstolos. Todas as vezes que as pessoas questionavam o Mestre Amado, o Mestre Amado dava uma lição e a sua lição era uma lição que era a verdadeira solidariedade, a fraternidade, o amor em si. porque todos aqueles que o procuraram fosse ele o centurião romano para que o seu escravo ficasse curado, quando ele pediu para que ele se assim desejasse, assim aconteceria e assim aconteceu, quando a mulher da Samaria também encontrou com Jesus e conversou com ele, quando todas aquelas pessoas que Jesus encontrava e Jesus tinha sempre um alento, sempre uma forma de orientar e de uma certa forma exemplificar aquilo que ele fazia. E esses discípulos, eles vivenciaram tudo isso. O fato é que quando Bartolomeu começa a explicar essa situação, era exatamente aquilo que Jesus não fazia. Jesus jamais abandonaria alguém por qualquer situação por mais extrema que fosse, porque acima de tudo estava a fraternidade, o amor em si, a compaixão para com o próximo. É como você mesmo afirmou, Silvia, a própria parábola do bom samaritano é pura compaixão, para que exemplificasse verdadeiramente aquilo que Jesus entendia como caridade, benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto O Adversário Invisível do livro Pontos e Contos do Irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então continuar a nossa análise de hoje. Calando-se, Bartolomeu falou, Filipe, comigo os acontecimentos foram diversos, quase ao chegar a Sidon, fui cercado por uma assembleia de trinta pessoas rogando conselhos sobre a senda de perfeição. Desejavam ser instruídos quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes, todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou, Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças se nos achamos em toda a parte do mundo rodeados de inimigos? Aqui vemos que Felipe estava receoso de comentar sobre a boa nova do Mestre, porque ele se achava ainda muito cheio de defeitos, muito cheio de erros e teve medo que as pessoas o criticassem. Tipo, como é, quem é você para estar falando dessas coisas? Você que tem tantos erros ainda, acontece que nós não devemos nos furtar a falar dos ensinamentos do Mestre Jesus, a divulgar a boa nova simplesmente porque ainda não conseguimos ser tudo aquilo que o Mestre nos recomendava ser, mas nós temos que divulgar, porque como nos disse Emmanuel, o maior bem que podemos fazer é a doutrina espírita e consequentemente ao Evangelho do Mestre Jesus, porque o Espiritismo é o Cristianismo redivivo, é a sua divulgação. Não existem pessoas perfeitas nesse planeta de provas e expiações e se só houvessem pessoas perfeitas para divulgar o Evangelho, se fossem precisos apenas pessoas perfeitas para divulgar o Evangelho, ninguém conheceria o Evangelho, porque o único perfeito era Jesus. Efetivamente, independente dos nossos erros, nós temos que divulgar a boa nova, temos que divulgar a boa nova, lembrando que isso não significa que nós somos perfeitos, que nós já tenhamos atingido essa meta maravilhosa de sermos pessoas mais evoluídas, mas estamos tentando, estamos tentando com todo o nosso coração, com toda a nossa boa vontade e com certeza esse trabalhinho de divulgação da boa nova do Mestre irá nos auxiliar cada vez mais a rever os nossos conceitos, a fazer a nossa reforma íntima e dessa forma nos tornarmos pessoas verdadeiramente melhores. Exatamente, Silva. E como acontece nos dias atuais com os espíritas, nós que somos espíritas somos muito cobrados por todos aqueles que sabem a escola religiosa que nós abraçamos, a doutrina que nós amamos, que nós vivenciamos. Mas você, espírita, dizem as pessoas. mas isso não nos deve de fato impedir que nós sigamos com as orientações da boa nova de Jesus nem com os preceitos que estão na codificação, muito pelo contrário. Nós temos que nos fazer valer daquela orientação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a qual ela diz conhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as inclinações mais, as mais inclinações. Vamos agora então concluir esse lindo texto do Irmão X. Nós vimos antes que Pedro havia perguntado a Jesus, não é? Como eles poderiam fazer para agir dentro das normas de amor se estavam o tempo todo cercados, rodeados de inimigos. E aí Jesus então responde, Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros, Tiago sentiu medo da reprovação alheia, Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Felipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou, Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu, quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.